Grande Walter Minhoca, vamos ver se ele já tá apto lá pra aceitar. Clube do Fla na área, grande abraço. Franklin Malacho, saudade de você, meu irmão. Fala, cara. Tudo bem, Walter? Como é que tu tá, irmão? Bom demais, querido. Graças a Deus e você? Tudo em paz, graças a Deus. Primeiramente, te agradecer muito aí, irmão. Ah, show de bola. Precisando é só chamar. Tô atrasado demais, não, né? Ah, tá dentro, tá tranquilo. Beleza, mano? Não, tá tranquilo. Deu prazer. Primeiro, também te agradecer pelo convite e oportunidade. É bom falar com os cariocas de vez em quando. Rapaz, você ficou pouquinho tempo com a gente aqui, mas foi marcante e a gente vai falar muito sobre isso, inclusive. Inclusive, a gente vai externar uma gratidão que a gente tem por você durante a nossa live. Mas vamos contar um pouquinho da história do homem aí? Bora, vamos que vamos. E a live, antes de entrar na história, a live com o Rodrigo mais o Vinícius foi show. Gostou, irmão? Foi legal, né? Os caras ferram. Amanhã vamos fazer com o Leandro Ávila e na sexta vamos fazer com o Fernando, irmão do Carlos Alberto. Lembra dele? Lembro, lembro demais. Jogou também. Bom demais. Segunda tem o Edinho. Edinho, que jogou a Copa do Mundo, jogou pelo Flamengo também, o zagueiro. Sei. Por aí vai. E hoje, grande Walter Minhoca aí pra toda a nação rubro-negra. Galera, cara, pô, saudade de você. E a gente separou algumas questões aqui e vamos te perguntar, irmão. Aqui a nação sabe como é que é. Vamos que vamos. Nós podemos acabar até 11h da noite, tá bom, tá? Pô, vamos fazer uma vigília, pô. Vamos até de manhã, galera. Papo eu sei que não vai faltar. Resenha não vai faltar. Então, meu irmão, vamos começar logo com uma coisa que é curiosidade de geral. Eu tenho essa curiosidade. Por que Minhoca? Tanto nome bonito, tanta coisa legal. Fala, pô, quando chegou Walter Minhoca, eu falei, ué, por que Minhoca? Rapaz, aqui em Betim, na minha cidade, eu sou de Betim, né, Minas Gerais. A maioria das pessoas acha que eu sou de Patinha, porque eu passei muito tempo em Patinha. Mas, de fato, eu sou aqui de Betim. E aqui em Betim, na verdade, quando eu saí daqui, ninguém me conhecia como Minhoca. Aqui todo mundo me chamava de Walter mesmo. E eu fui para o Cruzeiro com 16 anos para as categorias de base Cruzeiro. E eu cheguei... Na época, foi o Ney Franco que me viu jogando aqui em Betim, me levou lá para o Juvenil, na época, sub-17. E eu cheguei com uma semana, a gente já foi para um torneio em Cuiabá. E nesse torneio em Cuiabá, naquele processo em que a gente está conhecendo o grupo, está conhecendo a rapaziada, não conhecia ninguém. Primeiro jogo, eu já cheguei, na verdade, para jogar, já estou jogando titular. E um lance que eu fiz lá, que eu driblei dois jogadores adversários lá, e o campo pesado, aquele sol de Cuiabá lindo, maravilhoso. O cara veio e me empurrou, assim, por trás, assim, nas costas, na mão nas minhas costas, e eu acabei caindo, assim, de peito na grama. E eu estava no quarto... Na verdade, esse campeonato era para os jogadores atletas nascidos em 82, mas poderia levar 3-8-1. E dentro desses 3-8-1 aí, foi as bênçãos que colocaram esse apelido aí, que na hora que eu caí no chão, eles falaram que eu parecia uma minhoca esticada no chão, e ficou minhoca. Aí eu fiquei naquela negócio, eu não vou apelar, não, se apelar, piora, se apelar, pega. Mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada, cara. Chegou no jornal, Flamengo contrata Walter Minhoca, por causa do cara que te empurrou. Lembra quem foi esse abençoado que te empurrou, não, né? Nem lembro. Não lembra, né? Mas tem o responsável direto pelo apelido? Tem um cara que botou esse apelido, não? Tem. Você tem o mais sacana, né? Tem. Quem é esse, camarada? Fala aí. O Beto, lateral esquerdo, jogou comigo lá em Patinha, naquele time lá, campeão mineiro lá de 2005. Ele e o Mancuso, volante. Eram os dois. Beto, você é um gênio, filho. Você é um gênio. Você, porra, batizou. Engraçado, quando eu fui para o Flamengo, eu nunca tive questão de assessor de imprensa nem nada, mas quando eu fui para o Flamengo, meu empresário falou assim, não, vamos arrumar um assessor de imprensa para você e tal. Aí o cara falou assim, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, tirar esse negócio aí de Walter Minhoca. Eu falei, é Walter Júnior. Meu nome é Walter Júnior, né? Meu sobrenome, na verdade. Aí eu fui, virei, falei com ele, beleza. Só que os caras começaram a chamar Walter Minhoca, e até um dia eu vi no... Esqueci o nome agora do rapaz da Globo lá, é Luiz Alberto, Luiz Alberto, esqueci o nome. Luiz Roberto, Luiz Roberto. Isso. Ele estava narrando o jogo e falando assim, Walter Júnior, antigo Minhoca. Eu falei, até pô, eu falei, deixa esse negócio de novo. Larga esse trem para lá, já pegou, já era. Pô, ficou pior, né? Mas assim, hoje, hoje, você já se dá bem? Walter Minhoca está tranquilo? Já, tranquilaço. Na verdade, eu nunca importo, vou falar de coração mesmo, eu nunca importei, não. Pode falar de boa mesmo. Hoje eu vejo que, é igual eu falo, tem tudo a mais que vem para bem. Às vezes, os caras fazem umas graças aí na internet, jogadores com o nome de bicho, está sempre lá, meu nome está lá. É melhor você falar de alguma forma, do que eu até esqueci de tudo. É, pô, beleza. Tem que ser visto para ser lembrado, né, irmão? Exatamente. Aí, cara, e o Minhoca hoje, está por onde? Como é que está a tua vida hoje? A gente vai inverter, a gente faz cronologia aqui, mas vamos pegar hoje, a galera quer saber, aquele quadro, onde foi parar o Minhoca, irmão? Está fazendo o quê? Por onde? Olha lá, como eu te falei, eu moro aqui em Betim, né? Meus pais são daqui, eu, na verdade, 2014, eu já procurei, já pensando em parar mesmo, já estava com 32 anos, na verdade, estava lesionando muito, muito estiramento e tal, eu já fui procurando, vim para mais perto, acabei, eles montaram um time aqui na minha cidade, que nunca teve um profissional aqui, para jogar a terceira divisão do Campeonato Mineiro, eu saí na época lá do ABC, jogando a Série B, já estava final de contrato, acabou, eu vim embora, e acabei ficando em Betim, joguei um ano, nesse time aqui, um ano não, fiz um campeonato com eles, e no outro ano, eu já estava como diretor, dessa equipe, e era uma coisa, é uma coisa, na verdade, que eu almejo para a minha vida, na verdade, era isso, e aí eu comecei aqui, graças a Deus, nós conseguimos ter o acesso no ano, não que eu joguei, mas no ano que eu estava como diretor, e o time hoje está na segunda divisão, até hoje, na verdade, não conseguiu subir para a primeira ainda, mas no ano seguinte, eu acabei saindo, e aí eu montei um projeto para mim aqui, uma escola de futebol, comecei a mexer com a criançada, pega os meninos aqui de quatro, até, eu tenho que costumar de brincar, que meu aluno mais novo tem quatro anos, o mais velho tem sessenta, e eu gosto, eu gosto de estar lidando com pessoas, de estar relacionando com pessoas, na verdade, e eu diria que eu me encontrei, na verdade, com esse projeto aqui, graças a Deus, estamos aqui hoje com quase quinhentos meninos aqui, show de bola o projeto, bacana, e a ideia, a busca, na verdade, é de um dia fazer desse time um clube profissional. Pô, cara, que Deus abençoe aí, que o projeto prospere, até porque o futebol brasileiro está carente, irmão, de projetos como esse sérios, né, cara? Sérios. Verdade. Porque junto com a internet, junto com a rede social, junto com a série de fatores, acabou o futebol, aquele futebol que arranca o tampão do dedo na rua, e a galera, porra, joga pelada, tu não tem mais uma praça cheia, igual eu vim antigamente, então como é que vai formar craque, igual a década de 80, formava em 90? Então, sai um Neymar a cada década, e agradece a Deus ainda, irmão. É verdade. E vai piorando, né? É verdade. Às vezes a gente coloca lá os meninos, o campo que a gente tem, eu tenho um campo grande, porém ele é todo sintético, grama sintética, né? E às vezes nos treinamentos, cara, a gente manda os meninos tirar o tênis, tirar a meia, jogar descalço, cara, você vai vendo aqueles meninos que aparecendo, que nunca pisou no chão na vida, nunca jogou uma bola descalço, e eu falo assim, cara, e é justamente isso, até um curso que há três anos atrás a gente estava fazendo aqui no FMG, de só ex-atletas, e uma coisa que foi abordada foi justamente isso, porque hoje em dia não se faz tantos talentos como se faziam antigamente. E é justamente isso aí que você falou, o cara não joga mais na rua, não assolta, muitas das vezes por questões de segurança, não tem mais o campo de terra, porque muitas das vezes os caras chegam lá, ele levanta prédio, acaba com os campos, e aí acaba que não tem onde mais desenvolver a habilidade, a qualidade nos atletas, hoje em dia, como tinha antigamente. Interessante que os treinadores antigos falavam que o futebol de rua apelada dava imunidade para os caras para futuramente jogar como profissional, você acostumava a tomar pancada, acostumava a futebol sem falta, e por aí vai, aí quando chegar no profissional você engolia todo mundo, mas vamos torcer para que as coisas mudem, né irmão, como um projeto como o seu, que você jogou bola, jogou futebol raiz, né irmão, você pegou essa fase, você é da década de 80, como é que era apelada aí antes, onde você morava? Nosso Deus, arranca, arranca, arranca toco danado, mas era, mas era legal demais, porque eu ia falar que, é, essa época, eu vim de, não falo que eu morei numa favela, é que eu não morei numa favela, mas próximo da minha casa tinha uma favela, e eu sempre ia jogar bola com esses meninos, na verdade, e é engraçado que são maldades, são coisas, hoje eu vivencio isso ainda, é impressionante a diferença de um menino que é criado dentro de uma periferia, a maldade e a noção de jogo que ele tem, tá tão acima de um menino que mora dentro de, da cidade, na capital, que é uma coisa impressionante, que é uma coisa que já tinha antes, eu lembro que tinha um, um drible besta que eu gostava de fazer quando eu jogava, que eu pisava em cima da bola, um exemplo, se o lateral ou um rolante passasse perto de mim, eu ameaçava que eu tocava de calcanhar e puxava a bola de novo, mas todo mundo comia esse drible, aí você fala assim, onde você aprendeu? Tinha uma vez que até um amigo meu que jogava comigo na época, ele falou assim, onde você aprendeu isso? Eu falei assim, o bairro que eu moro chama Betindustrial, aliás, meus pais moram, eu não moro lá mais não, e eu tinha o costume de, lá é conhecido como FBI, como se diz, a favela do Betindustrial, e eu brincava com eles e falava assim, eu aprendi isso no FBI, e de fato era mesmo, é porque os caras, quando se diz, de periferia, igual tu estava falando, a noção deles, o desenvolvimento, é muito superior. Entendi, meu irmão, e aí você chegou a um certo ponto, estourou na rua, todo mundo vendo a sua capacidade, aí você foi começar a tua carreira numa categoria de base, aí começa a sua história, de fato, quem te encorajou, quem te incentivou, como foi essa chegada na base, por onde foi, como é que foi essa história? Eu sou mais um daquela família, eu tenho quatro irmãos, eu sou mais um daquela família, que fala assim, ah, o Walter foi jogador, mas o irmão que era pra ser, e de fato, eu sou o mais novo, e um dos meus irmãos, chama Beto, na verdade, é Ebert, né, a gente chama ele como de Beto, ele me incentivava muito, porque por ele ser um dos mais velhos, minha mãe quase não deixava ele sair pra jogar nessa época, então, chegou um ponto que minha mãe chegou me barrar pra jogar uma vez, e ele falou assim, a senhora não vai fazer com ele o que fez comigo, e ele começou a, a bancar, na verdade, que eu vim pra uma escolinha aqui no centro de Betim, que era paga, tinha mensalidade na época, e através da competição aqui, que eu estava jogando no Campeonato Mineiro, com um ano e meio que eu estava aqui nessa escolinha, foi onde o Ney Frank me viu e me levou pro Sub-17 do Cruzeiro, e aí começou a jornada, fiquei o primeiro ano meio que sem jogar lá no Cruzeiro, o segundo ano eu já comecei jogando, aí no primeiro, no segundo ano de juvenil ainda, eu já fui pra minha primeira taça São Paulo, e depois passei mais dois anos, no outro ano, com 18 anos, eu comecei a treinar com os profissionais, só descia pra jogar na base, às vezes, quando eu não era relacionado, e só que no Cruzeiro mesmo, profissional, eu tenho que falar que eu quase não joguei, pra falar a verdade, eu devo ter feito quatro jogos, mas mesmo assim, jogos que eu entrei assim, dez minutos, quinze minutos, nunca de fato, nenhuma chance assim, real, boa, que você falasse assim, hoje eu tive uma oportunidade bacana, e eu soube aproveitar ela, ou então, o Val teve a oportunidade, amassou a bola no cerco, pra ser jogador do Cruzeiro, e isso vem as histórias, que eu sempre falo, cheguei no Cruzeiro, com 16 anos, mas de família atleticano, todo mundo atleticano, aquela dificuldade toda, de vestir a camisa de Cruzeiro, mas soube lidar bem com isso, na verdade. É isso, isso inclusive te serviu como motivação, porque o cara torce pra um clube, aí joga contra o rival, ele quer mostrar justamente, que ele tem valor, pro rival enxergar ele, né, mais ou menos por aí? É isso mesmo, exatamente, e o supervisor, hoje, infelizmente, faleceu, tem um tempo já, chamava Darcio, que era da base do Cruzeiro, tô até vendo que o Leandro Salino entrou aí, ó, o Leandro Salino é, é mais ou menos dessa época aí. Pô, Salino na área, valeu Salino, um abraço aí, irmão. A dessa eu pego ele também, o Salino teve uma passagem boa lá com a gente também. Pois é, tem que pegar ele aí depois, mas ele, ele até conheceu esse supervisor nosso lá também, que era um paizão, e ele, e ele teve uma vez, que tava tendo um jogo do Atlético, eu não esqueço nunca disso, era Atlético e Santos na Vila Belmiro, foi um jogão que esse jogo, não esqueço, até hoje eu lembro até do placar, 3x3 o jogo, e eu, na hora que o Atlético fez esse terceiro gol, eu me solto um grito dentro do alojamento, lá na toca da Raposo, pensa. Caraca! o supervisor chegou lá, já me dando uma dura, que palhaçada é essa, que não sei o que, que tarará, e já veio na pregada, me chamou lá na sala dele e tal, mas ele falou assim, você só pode estar de brincadeira comigo, né, Val? Eu falei assim, desculpa, eu chamava ele de te das, todo mundo chamava ele de te das, eu falei, desculpa, te das. Aí, não, esquenta a cabeça não, mas se você jogar mal contra o galo, você tá ferrado comigo. Mas eu, graças a Deus, Alain, eu falo sempre que eu nunca, ou dificilmente eu joguei e fiz um jogo mal contra o Atlético, e aí até alguns amigos meus daqui falam assim, mas por que contra o Atlético você sempre dava a vida? Eu falei, eu tenho que jogar bem, porque se os caras for me levar pra lá, vai ser jogando bem, não vai ser jogando mal, e nem porque eu sou jogando mal. E aí, cara, surgiu um, uma parceria que havia entre Cruzeiro e Ipatinga, e aí eu pesquisando mais ou menos, eu sei que você foi pro Ipatinga, mas eu acho que você é um dos, um, dois responsáveis pelo Ipatinga ter montado aquele time naquela ocasião, de 2006, mas como é que foi esse trâmite aí dito pro Ipatinga, e parece que você sugeriu algo, teve isso realmente? Teve. Meu informante é bom, meu informante é bom, Eu não ganhei nenhuma comissão por isso não, mas teve isso aí. Como é que foi essa história? Até pros mais novos entenderem, que o Ipatinga fez um time histórico, que o Walter vai contar pra gente aí também, que chegou, cara, chegando no cenário nacional, e chegou na semifinal de Copa do Brasil, inclusive, ganhando um título no ano anterior, que ele vai falar pra gente também, mas encarou até o Flamengo na semifinal. Mas, conta pra nós essa história aí, rapaz, esse Ipatinga aí, como é que surgiu? Na verdade, inclusive amanhã, o Ipatinga tá fazendo 22 anos, eu até recebi uma mensagem, que hoje me manda um vídeo, pros caras lá da, da, do Marte, lá do clube e tal, e eu achei bacana, que eu nem lembrava disso, pra falar a verdade. E o Cruzeiro, na verdade, o Itaí Machado, ele já era amigo do Zezé Perrella, que é o presidente do Cruzeiro na ocasião. Então, já existia esse elo entre eles, na verdade, de mandar alguns jogadores aí, do Sub-20, alguns profissionais, pra lá. Só que, e sempre ia, e eu fui a primeira vez em 2002, aí eu fui em 2002, depois voltei em 2003, depois voltei, aí fui sempre assim, sempre indo e voltando. Voltava pro Zezé, depois voltava pra lá de novo, voltava pro Zezé, e em 2004, a gente foi campeão da Taça Minas Gerais, lá em Patim, e na comemoração, um dia depois, a gente foi conversar, aí eu fui acertar as coisas pra mim poder voltar, já era final de ano, e o Itaí veio e sentou comigo, veio conversando comigo, e falou, só volta, eu quero que você volte o ano que vem, já pro Mineiro. Eu falei assim, posso te dar uma sugestão? Eu falei, pode. Eu falei assim, por que que você não tenta trazer o Ney Frank, lá do Cruzeiro, que é o treinador, na época ele tava no Sub-20, e pego alguns atletas do Cruzeiro, que tão lá no grupo do profissional hoje, que é tudo da minha idade, tudo da minha época, mas os caras tão lá e tão sem jogar. Aí você pega aí, Irineu, você pega o Canu, o atacante, tem um... Aí fui falando alguns nomes pra ele, que tava lá, que tava sem ser aproveitado. Eu falei, ah, mas esses caras não vêm, não, você acha que vêm? Eu falei, é difícil, mas eles virem pra cá e jogar, é melhor do que eles ficarem lá sem jogar. O que, em cinco, seis cabeças? Na verdade, na hora que foi no Fritar dos Jogos, ele fechou com o Ney Franco, aí nisso, a parceria, trouxeram, foi a primeira vez, o Patino fez isso também, levaram 17 atletas. Que isso, cara, e todo mundo tava meio que sobrando no Cruzeiro? Tava inflado lá o elenco, é isso? Vou falar assim, Alan, que uns cinco, seis estavam, e a maioria era tudo Sub-20, do Cruzeiro. Aí eu vou falar pra você, tipo, o Charles, o Léo Silva, Volante, o próprio Leandro Salino, era da época também, poxa, tinha mais algum, o André, atacante, tinha vários atletas que estavam lá nesse bolo todo, então, como se diz? Que sacada, que sacada sua, cara? Foi. E assim, a grande vantagem, a grande vantagem que eu via nisso, por quê? A gente tudo ali já era amigo e conhecido já da base, todo mundo se conhecia. Entrosamento, entrosamento, não dá nada. E aí tem a questão da, aí a expertise também do presidente do Itaí, que ele deixou lá o Rodrigo Poço, que já era um pouco mais velho que a gente, mas não era tão velho, o goleiro, o Ilha, que depois foi o capitão do Corinthians, jogou no Grêmio, tudo, o Gustavinho, o Paulinho Volante, que teve aí também, e deixou uns caras mais velhos. E o Fael, que teve aí no Botafogo também, não sei se você vai lembrar o Volante. Então assim, foi, deu um casamento e deu uma liga legal. No primeiro ano, na verdade, a gente foi desclassificado na segunda rodada da Copa do Brasil, inclusive pelo Cruzeiro, já no primeiro jogo de Ita, já foi 3x0 no Patingão. E, só que aí, foi onde o Ney falou, até um dia depois ele falou, falou assim, esse negócio da gente ter saído da Copa do Brasil, foi bom demais pra nós. Mas por que você fala, bom, tomar 3x0 do Cruzeiro ainda? Ele falou assim, não, porque agora nós vamos guardar nossas energias só pro Mineiro. E foi onde, de fato, a gente concentrou só no Mineiro, e foi justamente onde nós fomos campeão. Inclusive, a última derrota que nós tivemos, assim, foi nessa Copa do Brasil com o Cruzeiro. Depois, ó, Alain, desculpa, a gente ficou, poxa, eu vou falar pra você aí, depois eu saí, eu fui embora pra Portugal, alguns atletas também foram, mas o empatinga ficou, esse período aí, dessa desclassificação da Copa do Brasil de 2016, a gente foi perder um jogo novamente, contra o Flamengo em 2006, na Copa do Brasil. É mesmo, cara? Foram, se eu não me engano, 25 ou 26 jogos invictos, isso aí jogando contra Santos, jogando contra o Cruzeiro Atlético de novo, Minto, desculpa, não foi contra o Flamengo, foi contra o Cruzeiro, no Ipatingão, que nós classificamos em primeiro lugar geral, no Campeonato Mineiro em 2006, aí fomos fazer a final com o Cruzeiro, empatamos com o ex-Mineirão de 1x1, era só empatar em casa, nós perdemos de 1x0. Então foram 26 jogos, assim, invictos, que onde entrou, como você falou mais cedo aí, a sensação do Brasil, o time ficou redondinho mesmo. Eu sirvo pra ser diretor, tá vendo, rapaz, você é um gênio, filhão, os clubes não estão enxergando esse homem não, é que você te escondeu, você te escondeu na cidadezinha pequena, se você está em Belo Horizonte, já estava figurando aí, num time grande desse aí. Irmão, e como é que era, cara, porque esses caras tinham que pagar salário, o Ipatinga, não tinha condição, de manter um elenco, de caras vindo do Cruzeiro, independente se é base ou não, tem que pagar. Alguém passou perrengue, alguém passou perrengue nessa história aí não? Não, graças a Deus não, eu diria que foi, também foi o ano assim, que a Prefeitura, Usiminas, a cidade abraçou o mesmo a causa, e o Cruzeiro pagava 50% do salário, de todos os atletas, que era do Cruzeiro, né? Então, só que também, eu vou falar pro Cé Alain, que eu acho que, eu desconheço um clube, na verdade, que vendeu tantos atletas, igual Ipatinga, de 2005 a 2008, uma coisa assim, absurda mesmo. O Fábio trouxe o número aí por baixo, e foram mais de 25 atletas aí brincando. Caramba, capitalizou o clube, né? Foi. Só que aí depois entra a questão de gestão, que aí eu não entro em questão muito não, que aí acabou que 2008 chegou na Série A, ele desfez a parceria com o Cruzeiro, e onde que eu falo que foi o erro do Itaí, foi justamente esse, porque o Zezé, o Cruzeiro em si, ajudava muito, porque querendo ou não, você sair de uma base do Cruzeiro, não é qualquer atleta que sai de uma base do Cruzeiro para profissionalizar, né? Então isso aí foi, acho que foi o grande erro que ele teve, foi isso, de desfazer essa parceria. É, você pelo Ipatinga, você jogava muito à vontade ali no meio, teve um gol que você fez de bicicleta, que marcou tua carreira, não foi isso? Foi contra quem aquele gol? Aquele jogo foi engraçado, curioso, que foi em 2006, eu saí do Flamengo num domingo, viajei numa segunda, e o Ipatinga, eu voltei pro Ipatinga, tava na Série C, e eu neguei propósito de atleta paranaense, deixei tudo que eu tinha pra me voltar, como se diz, pro meu cantinho, onde que eu sou feliz, vamos falar assim. E naquele, cheguei na terça-feira, treinei, cheguei no sábado, já teve esse jogo contra o Noroeste, que já tava rolando o campeonato, eu fiz esse gol de bicicleta. E aí até, eu lembro direitinho que concorreu com com o gol mais bonito da rodada no mundo. E eu tava concorrendo, eu lembro, com um gol que o Ronaldinho Gaúcho, ele tava jogando pelo Barcelona, contra o Milan, e o outro, eu não lembro quem que tinha feito outro gol. E aí eu até lembro, foi até na ESPN, lembro, que tava concorrendo esse gol, e eu lembro que até o Juca que foi, falou assim, Walter Minhoca, por que que você não fez esse gol com a camisa do Flamengo? Com certeza o impacto era o outro. Pô, verdade. Aí, como você falou, você ganhou o Mineiro em 2005, teve o acesso do Ipatinga, também teve muito mérito nisso aí. Aí, o Bruno Goleira entrou aí, Walter Minhoca, parceiro, viu, Alan? É feio, mas é meu amigo. Olha o Bruno aí, o Bruno saiu da paz do mar, cara. Tem uns traíros aí, que vem do Manoelento. É, o Bruno é sinistro, cara. Aí teve o acesso também do Ipatinga, né, que foi bem legal, e a Copa do Brasil, que foi histórica aí, né? Ali o, ali o Kleber Leite foi malandro. Eu diria que, quando o Flamengo foi campeão, depois, no outro dia, apresentação, aquele ao E todo ainda, eu falei assim, você foi, você foi muito esperto. Ele falou assim, mas por quê? Falei assim, você foi lá, tirou eu, Léo Medeiros e Diego Silva do time, já prevendo que não poderia encontrar numa semifinal. Já chegou, já chegou. Travou a internet do Walter. Acho que caiu, hein? Internet vai se caindo, tá caindo toda hora. Vamos ver se ele volta. Voltou, voltou. Tinha dado uma queda aí. internet aí do Vasco ou é do Cruzeiro? Tá caindo toda hora aí, pô? Essa é do Cruzeiro. Ó, o Bruno tá falando aqui que deitava o cabelo em cima de você, cara, no estreino e deitava em cima de você no Campeonato Mineiro. Verdade esse negócio, cara? Se defende aí, irmão. Coitado. Eu tenho dó, eu tenho dó dele. Dá pra ele não, né? O cara mentiu, o cara mentiu assim na live assim, pra um bocado de gente vendo, é complicado. era a minha cama. Rapaz! Mas aconteceu, mas aconteceu, foi isso que eu tava falando. Acabou que falhou aí na hora, eu não sei nem até onde que você chegou a ouvir aí. Ih, Rodrigo Arroz na área. Rodrigo Arroz aí também, ó. Esse é outro, meu freio. Esse eu deitava nele, era no videogame. Ele falou que é campeão de futebol, de futmesa, falou que tá batendo todo mundo. Será que é verdade esse negócio? Tá lá, tá lá em Campinas, tá ganhando de ninguém. Conversa também, fiada aí nas lives direto, que ganha. Era bom no futebol, ele é mesmo, os caras, meu? É, eu não lembro disso não, viu, Alan? Pra te falar a verdade. Só tem carrozinho aqui, Só carrozinho, é Bruno, Rodrigo. Ele deve estar jogando com um cego lá em Campinas, lá só pode. Aí, meu irmão, chegou na Copa do Brasil, chegou na Copa do Brasil, pô, minha memória, tô chegando aos 40, filho, me corrija se eu estiver errado. Porra, tô, né, raspei até a barba, senão tava igual o Papai Noel, filho, cheio de cabelo branco, sinistro. Fui bater papo com o Rodrigo Arroz, o Rodrigo Arroz parece que tá com 20 anos, filho. Sei que, fininho, e eu aqui, pô, então quer dizer, é, dá moral pra ele. Um abraço, um abraço, um abraço, seu parceiro é o Medeiros, que tá com saudade de você. Os dois faltavam sair e lutar mais nos treinamentos. É, meu, porra, dois filhos desencapados, filho, dois aí. Brincadeira. Aí, meu irmão. Mas era gente boa. Chegamos na Copa do Brasil, minhota. Bota fogo, cara, vocês deram uma surra no Bota fogo, é isso mesmo, cara? E depois pegaram o Santos também? Foi. Aí depois, antes do Santos, nós pegamos o Náutico, né? Só que aí, depois, já... O Náutico de Recife? É, aí depois disso aí, foi onde que, aí onde eu te falei, o Flamengo já fez, já fez a proposta pra mim, pro Léo Medeiros e pro Diego Silva. Aí, primeiro, só foi nós três. Aí, automaticamente, nós saímos, nós saímos do, do Ipatinga, aí nós não poderíamos mais também jogar pelo Flamengo, né? A Copa do Brasil, por a gente já ter jogado pelo Ipatinga. Aí, coincidentemente, cruzou os dois ali na semifinal e, primeiro jogo, eu lembro direitinho, o Ipatingão foi 1x1, jogão. E no segundo jogo, foi 2x1 de virada, se eu não me engano. Acho que a mão do Caia, esse dia eu até fiz uma live com a mão do Caia, falei com ele, é, véi, se você faz aquele gol no Flamengo, você me derrubava. A mão do Caia fez gol nos dois jogos, cara. Foi. O gol dele também, no 1x1, foi dele também. É verdade. O Flamengo foi do Obina, e no segundo, se não me falha a memória também, foi Marcelinho, que era no lateral, e depois o Renato Abreu. O Renato Abreu virou, que decidiu o jogo. Naquele ano, eu falo pra você a verdade, o Renato Abreu tava decidindo, era todo jogo. Todo jogo, né, irmão? Impressionante. Complicado. Mas aí, chegou aquela... Acho que eu brinquei, que eu tava falando que eu brinquei depois com o Cléber Leite, falei, você foi muito malandro de ter tirado nós e... Porque, cara, assim, é difícil a gente falar, né, mas o entrosamento que a gente tinha e a pegada que o time nosso tava indo, cara, eu acho que dificilmente a gente perderia aquele título desse ano. Na realidade, foram dois jogos apertados. A gente tem que reconhecer, mesmo eu sendo flamenguista, sem clubismo, dois jogos apertados. Você acredita, se não tirasse as três peças, o negócio ia ficar mais estreito? Talvez o Ipatinga pudesse ter passado? Alan, eu vou falar pra você a verdade, assim, eu acredito muito, porque, não é porque... É, eram nós três, na verdade, mas o Léo Medeiros em bola parada, o Diego Silva na questão dos gols. e eu falo que eu nunca fui de fazer gol, meu negócio era muita assistência, eu sofria muito pênalti, muita falta na entrada da área. Então, quando eu tinha um batedor de falta, como eu tinha o Léo Medeiros, tinha um cara que, se eu desse a bola pro Diego Silva, eu sabia que ia fazer gol, e nós três tava muito bem aquele ano. Então, assim, todo jogo, nós três, igual eu tava falando agora do Renato Abreu, pelo Flamengo, era a questão do Léo Medeiros e do Diego Silva pelo Ipatinga naquele ano. Então, sempre tinha uma bola parada, sempre tinha... Diego chutava de perna direita, de perna esquerda, do jeito que ele chutava, tava entrando. Então, tava uma coisa absurda. Então, eu acho difícil de ter saído por isso, entendeu? Pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar pra quem te torceu na semifinal, não, tá? Eu vou fazer essa covardia. Eu sei que foi 50-50, mas vamos lá. Cara, aí quando... Nem foi, né? Pra ser imparcial mesmo, né? Cara, quando vocês souberam, cara, principalmente a saída do Ney Franco, todo esse processo, qual foi o sentimento, irmão? Porque, assim, venhamos e convenhamos, com todo respeito ao Ipatinga, é um clube de menor expressão. Você tava indo pro clube de maior expressão no futebol brasileiro e talvez mundial, irmão. Uma pressão, uma panela de pressão que nunca acaba. Verdade. Qual foi o sentimento? Qual eram os bastidores? O que vocês comentavam? O que rolou nessa transição, cara? Então, eu... Eu, na verdade, eu contei, contei... Eu sempre... Quando eu tive a proposta de ir pro Flamengo, em questões de números, financeiro, eu tive a mesma opção com o Caetano, né? A opção com o Caetano também tava na Série A, né? E... Quando eu ponho na balança, eu sempre... Aí eu falo sempre, 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 é porque foi sempre. Eu tive dificuldade em clubes que atrasassem o salário. Tanto que eu falo pra você a verdade que eu acho que eu sou um dos atletas que mais pediu conta em clube nesse Brasil primeiro. Porque eu ia pro clube, eu falo que o meu prazo máximo é 50 dias. Atrasou isso aí, eu saio fora mesmo. Eu não consigo ficar, eu não tenho cabeça pra isso. E aconteceu que eu queria ir pro São Caetano. E o Zé Zé Perreira falou assim, se você não for pro Flamengo, você vai voltar pro Ipatinha. porque eu não vou deixar de colocar um atleta mil, porque eu era do Cruzeiro na época, numa vitrine que ia pro Flamengo pra mandar pro São Caetano. E aí eu falei assim, pô, pra Ipatinha também eu não posso voltar não. O que eu tô jogando, oportunidade de ouro pra mim jogar uma Série A de brasileiro, eu não posso desperdiçar ela agora. E aí eu assinei e fui. E fui pro Flamengo. Só que chegou... E aí foi o que aconteceu, é o que eu sempre falo, sabe Alain, eu fiquei seis meses, deu quase seis meses aproximadamente, eu falo que foram ali três meses e meio, beirando quatro meses ali vivendo no céu, e depois dois meses que misericórdia, eu não desejo pra ninguém. Foi bem complicado, bem difícil na questão, igual você falou aí, de pressão mesmo. E o sentimento, na verdade, é o que eu falo, por mais que eu fui da base do Cruzeiro, Cruzeiro é um time grande, é, a gente sabe que é, mas cara, o Flamengo tá no outro patamar. Eu falo hoje assim, depois que a gente, depois que eu fui, vesti a camisa, vi de fato o que que era, eu vejo o Flamengo hoje, eu não sei, todo mundo às vezes fala de Corinthians, eu sei que também Corinthians é um time grande, eu sei que Flamengo é Botafogo, é Palmeiras, Grêmio, eu sei que tudo isso é grande, mas como Cruzeiro é, como Atlético é, mas o que eu vi, o pouco que eu convivi e vi aí no Flamengo, e eu vejo hoje, agora mais ainda, com a gestão boa, igual tem sido, eu fico assim, impressionado, eu falo que é uma coisa de, fazia tempo que eu não parava na frente da televisão e me emocionar numa partida de futebol, e eu vendo o Flamengo jogando a final da Libertadores, eu confesso pra você que eu me emocionei, que até minha esposa falou assim, deu saudade? Falei, hoje deu. Porque de fato, que legal, porque de fato assim, eu passei e conheci o Flamengo, o que eu sempre falo, que foi depois que eu saí, eu tive noção do que é o Flamengo depois que eu saí. A ficha na realidade, a ficha só caiu depois que você saiu. Exatamente. Então é por isso que eu falo assim, pô Valter, qual arrependimento que você tem na sua vida? Foi esse. Porque uma coisa, eu tava com o salário atrasado, porque assim, eu não tenho vergonha de falar e não tem problema em falar também, mas como eu era do Cruzeiro, a minha carteira aqui no Cruzeiro era assinada num valor de 3 mil reais. O que eu recebia era por fora. A maior parte era por fora. Então eu fui pro Flamengo com essa condição, porque o Cruzeiro não aceitou assinar minha carteira num valor maior, então tudo que eu fui receber de salário no Flamengo, eu fui recebendo por fora. E poxa, o Flamengo, na época eu não pagava salário. Esse por fora aí era só no céu, ele não deixava atrasar os três meses, porque aí entra a questão de justiça trabalhista que entra em todo. Então esses 3 mil que vem com os descontos, aquele negócio todo, acabava que chegava pra mim no mês 2,400. O apartamento que eu arrumei pra mim morar era 3 mil, eu não pagava nem aluguel. Então assim, aí as pessoas falam assim, poxa Valter, mas você recebeu uma luva, recebeu a luva, só que um ano, um ano, que um ano? 6 meses antes eu tinha casado. Eu casei aquele negócio, casei, vou jogar, vou trabalhar pra me comprar uma casa. Eu não tinha onde, eu morava com meus pais até então, morava nos clubes onde eu ia jogar na verdade. Você pegou essa luva que o Flamengo te deu e comprou a casa? Comprei. E eu fui, fiquei zerado. Se garantindo em receber mensalmente pra viver. Eu penso, o pensamento foi esse. E aí eu acho que eu falo também que na época eu tinha um empresário, eu acho que faltou um pouquinho também de parceria nisso aí, o cara, pô, vamos segurar, eu vou segurar pra você aqui agora, vou te ajudar, depois a gente acerta quando você receber seu salário, eu acho que faltou um pouquinho disso também, essa parceria, mas é coisa que eu não, não questiono muito não, pra falar a verdade, mas eu demorei, vou falar pra você, Alain, eu demorei aí, foi 2006 isso, voltei pra Tinga, daí subimos pra série B, depois no outro ano fomos pra série A, e depois do acesso eu fui pra Arábia Saudita, mas, por mais que eu voltei pro Ipatinga nesse período todo, sabe aquele negócio de você jogar com o sentimento ainda que não é aquele Walter, aquele Walter alegre, apagou, ficou meio apagado esse Walter durante dois anos, é justamente por esse sentimento, cara, que vacilo que eu dei, tava lá, bicho, olha a grandeza, a dimensão desse negócio, o que é Flamengo, o que é trem todo, e eu simplesmente pedi pra vir embora, então assim, depois que eu voltei da Coreia do Sul, que eu fui pra jogar o Paulista lá no Botafogo de Ribeirão, foi onde que eu comecei a recuperar a alegria, a motivação novamente de querer buscar o mesmo lugar. Só pra galera entender bem, é óbvio que a gente toma decisões na vida, né, eu soube, inclusive, informações de até alguém amigo ligado ao clube, que você pediu pra sair do Flamengo e logo depois caiu a ficha, caramba, tô fazendo besteira, tentou retornar, aí o dirigente falou, Walter, agora a imprensa toda já tá ciente, não tem mais como voltar atrás, foi isso, irmão, que aconteceu? Foi, exatamente, é porque nós jogamos contra o Internacional no sábado à noite, e querendo ou não flamengo tava naquela UE toda ainda de Copa do Brasil, campeão e tal, até que retoma novamente a pegada pra poder começar o brasileiro a ganhar os jogos, tem um tempo pra isso, né, e eu lembro que a gente entrou na zona de rebaixamento depois dessa derrota, e aí o Ney Franco foi, me ligou, falou, só, Walter, pra ser bem sincero pra você, como é que tá a sua cabeça? Falei assim, se ela quiser o Itaí já tinha me ligado tipo uns três dias antes, tá chiando aí no seu também, Alain? Não, o meu tá normal, deu só uma paradinha agora, mas tá ok. Aqui tá dando uma chiada, igual a calor. Tá ouvindo bem? Tô, é porque na hora que eu tô falando tá chiando um pouquinho. Ele, ele na verdade, na verdade eu fui e virei pra ele e falei com o Epsonei, eu tive uma proposta aqui do Itaí, em questões financeiras é a mesma que do Flamengo, eu prefiro voltar pra lá, cara, não tô com cabeça aqui mais, tô com meu salário atrasado, negócio que em casa eu vou falar pra ser verdade, já tá meio que apertado já também, e eu não quero continuar não. Mas aí aconteceu isso, eu fui e liguei depois, ele ligou pro Cleber Leite e tal, conversou, e aí pediu pra me dispensar, e no domingo eu recebi uma ligação do meu pastor, que é aí do Rio de Janeiro, pastor Josué, Flamenguita roxo, e aí ele começou a falar comigo justamente disso, o que que é Flamengo, cara, você não pode dispensar isso, que não sei o que, tarará e tal, e aí tem alguns amigos, até um deles, se eu não me engano, tá online, que é o Marcelo, que é o Marcelinho Azevedo, se eu não me engano. Não, esse aqui é o Marcelo, é o Fera, Marcelo Fera, do Flamengo, apresente aí, Marcelo, depois me dá um retorno aí, que a gente vai fazer uma live com o Marcelo semana que vem, vou te avisar pra você assistir também, a Demir também participar, pois é, mas fala aí, irmão. E ele, e nisso aí, foi onde que aconteceu tudo isso, e depois que eu recebi essas ligações no domingo, foi onde que eu peguei, confesso que até então, eu nunca tinha passado a mão no telefone pra conversar com o presidente de um clube, e eu passei, quebrando ali o medo, o orgulho, eu falei, eu vou ligar pra ele, e liguei e pedi, mais uma chance, aconteceu isso, eu expliquei toda a situação, minha cabeça não tava boa, e tarará, e ele falou, o problema é que isso já era no final do dia, já tá divulgado na imprensa, e tal, não sei o que, e aí eu falei, rapaz, então agora lascou, não tem jeito, e aí eu falo, aí o sentimento, como se diz, da ficha ter caído, já foi aí, falei, se é agora, não tem jeito mais não, mas, como se diz, vida, vida que segue, foi um baque grande, mas depois, graças a Deus, eu consegui, recuperar essa alegria, e o futebol, lindo e alegre, novamente veio, joguei depois no Paulista, pelo Botafogo de Ribeirão, fizemos uma boa campanha, logo depois já fui pro Guaraní de Campinas, fomos vice-campeões da Série B, eu joguei de 38, joguei 36 partidas, foi, foi bom demais, e aí, voltamos depois pra Série A com o time, aí fui embora depois. Walter, eu vou te falar uma coisa, em nome da nação, né, você é o porta-voz aqui, irmão, é, você trabalhar em qualquer segmento, na sua profissional, sem ser remunerado, é muito difícil, tanto que hoje, além da gestão que o Flamengo tem, um dos diferenciais é pagar o salário em dia, né, é o motivo jogador, né, então, meu irmão, você não precisa, tô falando em nome da nação, carregar culpa de nada, se livra disso, foi uma decisão que você tomou, e talvez, olha o que eu vou te falar agora, talvez por decisões como a sua, como outros atletas já tomaram, que eu sei, o Flamengo foi, até por osmose com o tempo, se reeducando, e aprendendo a gerir seus próprios processos, pra que não perdessem mais atletas, chegou ao ponto de jogador, cara, renomado falar, eles fingem que me pagam, fingem que jogam, verdade, um time da dimensão do Flamengo, não pode acontecer isso, então hoje, o Flamengo tá na estrutura, que ele merece, e ganhando o que de fato ele merece, por quê? Porque faz por onde, então, meu irmão, não se sinta, você tem o direito de se arrepender, ou poderia ter feito diferente, mas eu acho que tudo tem o momento certo, é verdade, acho que naquele momento, você tinha que ter feito isso, e não tem que se ligar nisso não, agora o que eu queria saber de você, você que entrou em campo, com várias cores, eu queria saber, como que é, entrar no Maracanã, lotado, vestindo a camisa do Flamengo, dá mais, ansiedade, ou é mais motivação? Pra mim, como eu tava chegando, e eu queria comer aquele negócio ali, pra garantir meu lugar, foi motivação, tanto que no meu primeiro jogo, meu primeiro jogo foi fora, foi contra o São Paulo, no Morumbi, e o segundo jogo que eu fiz, foi contra o Juventude, no Maracanã, então eu lembro direitinho, primeira bola que eu peguei nesse jogo, eu já fiz um passe de calcanhaque, eu deixei o Ramires assim, praticamente, eu até brinquei com ele depois, eu disse, o Paraguai, você não esperava aquela bola não, né? Ele falou assim, claro que não, você tá de costas, você nem me olhou pra tocar a bola, eu falei assim, mas eu não preciso de olhar pra tocar. Aí ele, e assim, eu lembro que eu fiz, três, quatro primeiras vezes, o lance que eu peguei na bola, assim, foi, eu lembro que foi estoque de calcanhar, depois eu já dei um lençol no lateral, e, tava assim, solto mesmo, igual eu tô te falando, querendo, marcar presença, e falar assim, pô, tô aqui, é o mesmo jogador que o dedo de patinha, não vai sentir o peso dessa camisa, eu quero jogar, e quero ser titular, tanto que assim, eu fiquei, as 20 jogos, né, eu saí na 22ª rodada do Brasileiro, e desses 22 jogos, eu joguei 14 como titular. E você assumiu a titularidade muito rápido, se eu não me engano, em três, quatro jogos, você já era titular, absoluto ali, não é isso? E eu confesso, nem eu esperava. É, te assustou um pouco? Assustou, porque assim, o Alan, a gente vem de um time pequeno, a gente tava da dificuldade que ia chegar, e principalmente chegar e ser titular, então, tipo assim, eu sei que tem, pô, tem que ter um tempo, só que igual eu tô te falando, as oportunidades que eu fui tendo, no início, na época ainda era o Valdemar, as oportunidades que eu fui tendo, eu fui tentando aproveitar da melhor maneira possível, eu falei, eu tenho que estar, meu pensamento é o quê? A primeira coisa, eu tenho que estar entre os 18, tô entre os 18, eu tenho que chegar, buscar, entrar, ser os três ali, que pode ter substituição, depois buscar titularidade, o pensamento sempre foi esse. E aí, foi onde que aconteceu, de começar a fazer os jogos, e depois, se eu não me engano, no quarto jogo, que eu fiz, eu já tava com o titular. Muito maneiro, cara. Depois acaba, depois acaba que o Renato Abriu voltou. Hã? Depois acabou que o Renato Augusto voltou da seleção, que ele tava na seleção sub-20, e aí eu acho que ele começou a jogar também. Eu falei, ainda bem que eu fui pro banco pra um cara que foi pra seleção, que maravilha. Pô, isso aí, você sentar no banco pra cabeça de bagra e não dá, né? o Renato jogou e joga muita bola. Ele é fera. A gente já viu que tinha potência pra poder chegar. Um abraço pra Alex Campo, um parceiro da Netnação. Grande abraço, Alex. É isso. E, cara, qual foi a sua melhor atuação pelo Flamengo? Ah, eu citaria duas. Foi o jogo contra o Palmeiras, um jogo que nós fizemos no Maracanã, nós ganhamos o jogo de 2x1. E no finalzinho, devia ter já os 44, 45, eu acabei sofrendo um pênalti, nós ganhamos o jogo de 2x1. Foi esse que o Vinícius Pacheco deu um debate pronto? Foi essa? Foi. Esse mesmo. De canhota? Tá com a memória boa, mas tô falando que você tá bem. Você fez o lançamento, o Obinas corou pra trás e o Vinícius Pacheco chegou batendo de canhota, é isso? É esse mesmo. Foi esse mesmo. Aí, que lançamento, hein, filho? Parabéns, hein? E teve um contra o Santos também, que nós empatamos de 2x2, que eu, na minha avaliação, assim, eu fui bem. Lá na Vila Belmiro ou aqui? Foi aí também. Foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Foi, foi, foi um outro assim bacana. Você fez um gol, minha, lá no Flamengo ou não? Ó, Alain, eu, na verdade, até hoje eu não sei, pra te falar a verdade, depois eu tenho que olhar lá no Google pra ver se vocês colocaram o gol pra mim. Mas teve um jogo com o Santos, ficou 2x2. Foi em boleira, foi em boleira dentro da área lá, que eu acabei que eu errei o chute, aí o zagueiro foi tirar, era até o Domingos, se eu não me engano, Domingos ou Luiz Alberto, agora eu não tô recordando bem. Mas foi tirar a bola, ele errou o chute também e eu fui ter uma casquinha chutando a bola, eu já tava quase em cima da linha, acabou que a bola entrou, eu não sei se o juiz deu o gol pra mim, se não deu. Eu falo que eu não considero o gol, foi o meu não. Mas no Wikipédia tá dizendo que o gol é seu. É. O Wikipédia. Aí que tá. Então obrigado aí. Obrigado pela moral, Wikipédia. Não tem ninguém assistindo não. Conta pra nós aqui. Bateu em você mesmo a bola? Bateu nada. Ou foi só aquele ventinho? Só aquele ventinho? Só o ventinho, só o Domingos que errou o chute lá e a bola acabou pegando em mim, entrando pra dentro. Ô, Walter, Maradona fez de mão, pô. Fez de ventinho. Um gol no Flamengo. Eu que tô te dando um gol, pô. Tá, já tem escala pra contar pros netos, né? Pô, tá maluco. Vai, teve um gol. Pronto. Na live do Alain, o Alain me deu o gol. Posso? O gol é dele ou não é, Rodrigo Arroz? Fala aí. Rodrigo Arroz que vai decidir essa parada. Bota em comentário aí. Um beijo pra Mandinha Fla. Pô, meu irmão. E aí, cara, teve a tua saída, né? Primeiro, você começou a se desmotivar pela falta de remuneração na época, atraso nos salários. A sua produção veio caindo, que eu me lembro bem. O gol é teu. Rodrigo Arroz falou, tá falado, irmão. É, esse é meu parceiro, esse é o arroz. Pô, aí é suspeito falar, pô. Minhoca é o autor do gol, oficialmente. Vamos mandar um e-mail lá pra CBF, Rodrigo. Aí sim. Dita aí essa parada. Aí, meu irmão, chega o Renato Augusto do Sub-20, pega a vaga. E teve também no jogo um lance, não sei, cara, se era pra virar o jogo ou pra empatar, eu não lembro bem. Um chute que você deu, parece que não foi muito feliz, a torcida caiu em cima de você, te cobrando. Lembra disso? Lembro. Como não lembrar? Lembra? Foi contra quem aquilo? Eu não lembro o adversário, cara. Foi o Inter. Foi o Inter no Maracanã e a gente tava ganhando o jogo de 1x0. Isso, foi isso mesmo. Aí o Fernandão foi lá, empatou no segundo tempo, devia ter uns 15 minutos e eu não tava jogando mal esse jogo. Voltei, voltei pro segundo tempo e um lance que, não sei quem, não lembro quem tocou a bola pra mim, eu entrei assim, meio na diagonal do gol, assim, o Clemer saiu abafando, eu com a perna esquerda e em vez de soltar a perna, eu fui e dei uma cavadinha. E no que eu dei a cavadinha, a bola passou rente, mas bem perto mesmo da trave. E depois desse lance, foi a torcida já que já tava uns minutos antes, já tava pegando no pé já em alguns jogos anteriores. Nesse aí, depois disso aí, aí começou a já me xingar que eu entrei em todos, só que curiosamente, o Clemer pôs a bola, tira de meta, o Paulinho foi lá e deu um carrinho no cadernário, pênalti, o Fernandão 2x1 para o índice. Aí, a hora que eu pegava na bola, começou, parecia que o Maracanã ia desabar em cima da minha cabeça. Aí, se eu passo uns 5 minutos, o Ney me tirou e depois desse jogo, até hoje, às vezes, eu encontro com o Paulinho, eu falo com ele, você é Paulinho, você que me desempregou, você não faz aqui, pelo menos era o empate, nós não tínhamos perdido. Mas é, mas eu falo brincando, eu falo com ele do ano, Paulinho é fera. Mas aí, aconteceu a coisa. Quantos jogadores do Ipatinga foram para o Flamengo no intervalo de um ano, irmão? Nossa, Deus. República do Pão de Queijo. É isso que eu ia falar. A República começou comigo, Léo Medeiros e Diego Silva, né? Diego Silva. É, aí passou dois meses, foi Ney Frank e Paulinho. Ney Frank e Paulinho. Isso, aí ficou dois meses e seis todos. Aí, virou o ano dois mil e sete, aí veio, foi Luizinho, foi Irineu, foi Leandro Salinas, e foi Jair, o volante. Rapaz, nove, quase um time inteiro, tipo lá, irmão. É. E aí, eu vou falar assim, eu acho que desses aí, eu acho que o que jogou mais, na verdade, foi o Paulinho, né? É, o Paulinho ficou bastante... O Léo Medeiros também jogou um tempinho. O Léo Medeiros ficou bem também. Mas eu falo assim, eu acho que o Paulinho, em questão de número de jogos, sequência de jogos, titularidade assim, eu acho que ele foi mais. É, o Paulinho conseguiu uma regularidade maior, realmente, sem dúvida nenhuma. E o Neguinho era fera, ele era muito bom. É... Momento pra nação. Cara, o que você guardou no coração dessa passagem pelo Flamengo? A nação tá aqui, vai depois pro YouTube, pro Facebook, vamos espalhar isso aqui pra tudo que é lugar. Fala pra nação o que você guardou daquela passagem e você não teve nem tempo de se expressar naquela ocasião. Eu falo pra você a verdade que eu nunca respondi a essa pergunta, por mais que eu tive um tempinho pra me pensar aqui, eu fiquei aqui pensando o que eu poderia falar. Mas eu acho que o sentimento que dá, sabe, Alain, é de saber que, tipo assim, poderia ter sido um final diferente, vamos falar assim, né? um final que poderia ser melhor. Eu vou falar agora tanto tecnicamente, principalmente, porque muitos falam, o cara saiu de um time pequeno e sentiu o peso da camisa grande, de um time grande. Eu falo que eu sentiria o peso, eu falo que tem dois lados, né? É igual se tem pra você um exemplo aqui, tem gente que fala assim, você é meio revoltado com o Cruzeiro, não é questão de revolta. Eu falei no início pra você do Cruzeiro, de que o Walter nunca, eu nunca tive uma grande chance no Cruzeiro, como eu tive no Flamengo. Uma coisa é você ser dispensado de um clube ou você não ter oportunidade no clube porque você teve uma oportunidade e não soube aproveitá-la. Eu, no momento, é onde que o torcedor também não tem tanta essa obrigação de ficar sabendo, no momento em que as coisas estavam bem, fluindo, a motivação estava legal, eu, cara, a sensação de ouvir o Maracanã gritar seu nome é essa sensação que eu posso falar que eu tive. Como eu tive também a de ser xingado, mas eu tive também a de ser elogiado. Então, assim, escutar o que eu escutei num programa de TV como eu escutei do Gerson, o Canhota, o cara chegar e dar uma moral, como ele falou comigo na ocasião, pra mim não tem preço. Então, são situações que o sentimento que fica é justamente esse, porque eu acho que se eu tivesse psicologicamente melhor, é uma cabeça melhor, mais tranquila e focado, eu tinha certeza que o meu destino no Flamengo poderia ter sido outro. Então, ficou esse sentimento, mas nada que me revolte, nada que me deixe frustrado. Hoje, como eu falei, minha vida depois, toquei ela, graças a Deus, consegui encerrar minha carreira bem, graças a Deus, consegui, hoje pra mim é prazeroso, às vezes, fui no Rio, faz um ano que eu fui no Rio de Janeiro, fui lá, fui aí o ano passado e às vezes, assim, a gente acha que, poxa, 2006, nós estamos falando de que, 14 anos, né? E eu chegar e ainda chegar, parar na praia e andar na praia e o cara reconhecer, pô, você é o Volta Minhoca, não é? Pô, você teve no Mengão, que não sei o que, pra mim isso não tem preço. Então, assim, o que ficou, na verdade, é justamente esse sentimento, pô, caraca, poderia ter sido um final diferente, mas Deus sabe de todas as coisas e vida que segue. E agora, assim, o recado, o recado, na verdade, pra finalizar a questão da sua pergunta, por mais que eu sou mineiro e já fico atleticano confessado, pode ter certeza que Flamengo tá no coração e tô torcendo sempre, e tô muito, mas muito feliz mesmo e não falo da boca pra fora de ver como as coisas estão andando, começaram a andar de uns anos pra cá e, igual você falou também, o que o Flamengo tá colhendo hoje é tudo aquilo que é merecido, por tudo que eu que eu pude viver, ver, na verdade, dessa grandeza que é, essa potência que é o Flamengo. Na realidade, Walter, você surgiu como um garotinho que jogava na rua, você passou por uma peneira de um clube, você foi pra uma base, passou muita dificuldade que eu sei, eu sei de coisa sua que eu acho que você nem sabe que eu sei. Você já recebeu o salário, irmão, que você tinha que escolher entre almoçar e jantar. É mentira minha ou é verdade isso que eu tô falando? Verdade, verdade. Então, assim, irmão, você, primeiro, só pra quem jogou bola, quem não jogou bola não vai entender o que eu tô falando. Eu sou um cara que tem tempo profissionalizar, não conseguir, Alain, se jogava bola, dá meus toquinhos de lado, não era ruim não, mas eu achava que ia ser profissional até uma certa idade. Eu não consegui chegar. Então, você, no quesito futebol, é um vencedor, é um vencedor. Você chegou, conquistou, chegou, meu irmão, numa categoria de base de um clube que é dificílimo passar com a categoria de base ali, né? e aí você conseguiu ainda, cara, vestir a camisa do maior clube do país. Você jogou no exterior, se profissionalizou, então, o que fica aqui, hoje, pra nós, né? Como eu falei pra você mais cedo, não tô falando isso aqui, irmão, pra te agradar, nada disso não. Se fosse o contrário que eu pensasse, eu falaria o contrário, tá? Você é um cara que chegou ali assustado, você veio de um local de muito menor proporção, conquistou, o que você conquistou, o teu espaço, cara, você foi titulado Flamengo, irmão, você foi titulado Flamengo, no meio campo, porra, na parte da criação do clube. Então, irmão, ninguém nunca vai pagar isso, você saiu do Flamengo na ocasião, por incompetência e má gestão, que não conseguiu te pagar o que você mereceu, que foi acordado. Então, o cara chega pra mim, Alain, eu sou da profissão X, saí porque não recebia. Então, beleza, irmão, você tem o direito de sair, você é profissional. Se fosse pra não receber, seria amador, juvenil, juniores. Se fosse pra não receber, seria peladeiro, como eu fui a vida inteira. Você se tornou profissional, não me diz, profissão, é sua profissão jogar bola, então você tinha que receber. Então, um abraço pro Edu, músico aí, irmão. o mais querido do mundo tá na área também, só fera aí. Então, irmão, nunca carrega peso algum, tá? Eu tô te falando, o Alain, do Nação Urubu 81. Tenho muito orgulho de você ter passado por ali. Eu vi, eu vi a fera, a luta, tudo que você doou ali e o que você sentiu é o que qualquer profissional sentiria. Você acha que o Flamengo teria ganho em Libertadores se estivesse atrasando o salário? quatro meses de salário atrasado, irmão? Não dá pra ganhar, não dá. Isso que você fez, irmão, você tinha que ter um busto ali. Você teve a coragem de bater de frente com o sistema que fez o Flamengo crescer. Então, mano, o que eu tenho pra falar pra você são duas coisas. Primeiro, gratidão pela tua passagem pelo Flamengo, muito obrigado por cada gota de suor que você derramou ali. Sempre que você quiser chegar perto do Flamengo, você vai ser tratado com carinho. se tiver no Rio, Alain, vamos lá na Gávea, vai comigo. Vai ser tratado com respeito e carinho por toda a torcida e toda a nação. Porque você é um cara que se esforçou enquanto passou por ali. E foi profissional do início, do meio e do fim do teu contrato. Ponto. Valeu, irmão? Quero que você fique com isso bem aceso no teu coração porque eu tô te falando de todo o meu coração. Então agora eu vou te fazer uma pergunta fácil, uma molezinha pra você arrebentar agora. Melhor jogador do elenco atual Melhor jogador do elenco atual no Flamengo. Molinho. Caraca, hein, rapaz. Não é Molinho, não. Se for, 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 pode ser dois? Hã? Pode ser dois? Fala dois que depois eu te arrebento. Tu vai ter que falar um, vai. Fala dois aí. Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Não é bobo, não. Não é bobo, não. Agora, se o teu time aí se profissionaliza e o Flamengo fala assim, pô, Valter, por tudo aí que você correu por nós, vamos te ceder um jogador pro teu time aí. Quem seria? Eu trago o Bruno Henrique e jogo no meio pra dar as bolas nele. Aí, a inteligência. Boa. Boa, moleque. Boa. Isso aí, cara. Então, hoje é o melhor do que eu tenho. E você acha, hoje, com a visão que você tem, que o Mister, cara, ele mudou a realidade do futebol brasileiro? Você acha que ele reinventou, quebrou os paradigmas? Ô, Alan, eu, logicamente, tu treinador tem seu mérito, né? Com certeza nisso. E você lidar com o grupo, como é o grupo do Flamengo, os caras, pô, todo mundo ali bem consagrado, aquele negócio todo, não é uma tarefa fácil. Você controlar a vaidade, você gerir, vaidade, não é brincadeira, não. Vou falar pra você a verdade. Igual eu te falei, eu fui diretor aqui de um time aqui, da terceira divisão, já era difícil, ganhando dois mil, três mil, imagina aí no Flamengo. Então, assim, só que em questão de conhecimento, eu não sei nem se o Leandro Salino tá aqui, mas se você um dia tiver a oportunidade de fazer uma live com ele, ele vai te falar algumas coisas do Jesus que ele falou pra mim. Então, são coisas que quando ele chegou aqui, ele já falou pra mim, falou assim, se esse cara, mito, não foi o Salino que falou isso, foi o Paulão, que é um sócio que eu tinha aqui no meu projeto, que jogou e trabalhou com o Salino e com o Jesus lá no Braga, em Portugal. Paulão, zagueiro. E ele falou comigo, falou assim, Valde, se esse cara conseguiu implantar aqui no Brasil, o que ele fazia lá, esse cara vai arrebentar. E já falava que o cara é diferenciado, então o Salino falava a mesma coisa, que ele era muito fera, que o cara era muito parceiro do jogador, cobra muito, treina muito, falou assim, o cara treina muito mesmo, não é muito na questão da quantidade, mas o nível de cobrança dele até um pouco elevado. Mas isso, cara, o cara que é competitivo, o cara que é vencedor, não tem como ser diferente. A cobrança, na verdade, tem que ser dura mesmo e firme, porque senão, ainda mais como eu estou falando, se você pegar um grupo onde tem um monte de estrela como é o Flamengo, é difícil. Então, assim, eu diria que ele tem uma revolucionada boa nessa questão, só que o elenco que ele tem na mão também ajudou ele muito, né, Alain? Isso aí a gente não pode, a diretoria do Flamengo em si, cara, a parte de gestão, a diretoria, quem faz as contratações, os caras foram perfeitos nisso aí. Então, casou. Diria que deu um casamento legal nisso aí. Quem joga um futebol mais bonito hoje, a seleção brasileira ou o Flamengo? Flamengo, com certeza. Flamengo joga um futebol mais ofensivo, né? Exatamente. É aquele negócio, juntou a qualidade com a confiança, os caras estão confiantes, não tem jeito. E aí tem a qualidade ainda, hoje, como se diz, hoje até o que poderia dar errado acaba dando certo. Você acha que essa parada aí com essa pandemia prejudicou mais o Flamengo ou prejudicou mais os outros times que vão enfrentar o Flamengo futuramente? Graças a Deus, eu acho que mais os outros times, tá? porque por mais que os caras por mais que os caras às vezes voltam mal fisicamente, mas é o que eu tô falando, a qualidade técnica dos caras e a confiança dos caras tá elevadíssima. Então hoje, é aquele negócio de você saber que tipo assim, nós vamos jogar esse final de semana, mas a gente já sabe que vai ganhar. Um dia desse eu tava vendo uma matéria, até o Neymar falando, comentando, justamente daqueles Santos lá de 2009, 2010, se eu não me engano, que os caras, poxa, sabia que ia entrar pro campo e ia tomar dois, três gols, mas fazia sim. Então os caras tavam uma confiança tão elevada que eles já sabiam que o negócio ia fluir naturalmente e que o resultado ia vir, sem dúvida. O Flamengo hoje tá nesse patamar. Show de bola. Ô, Walter, como é que tá o Ipatinga hoje, cara? Ô, Alan, o Ipatinga hoje tá, como eu te falei, né, no início, às vezes tem alguns que entraram aí e não tá ligado, mas amanhã, amanhã, tá fazendo 22 anos. o Ipatinga. O Ipatinga, na verdade, eu diria que eu até achei que ia acabar há uns três anos atrás. É mesmo? É, a situação ficou muito ruim. O Itaí era o presidente, acabou que foi passando pra outras pessoas, aí teve um ano que a cidade abraçou novamente, mas é pelo que eu fiquei sabendo, o Itaí ainda tava por trás, mesmo ajudando de longe, e aí ele conseguiu alguns patrocinadores lá e tal, conseguiu subir o time da terceira divisão pra segunda. Hoje o Ipatinga tá na segunda divisão, mas pra você ter ideia, os caras apresentaram lá em dezembro, eles estão cinco meses sem salário. Então entrou, então entrou a pandemia, já juntou aí esses meses de pandemia agora com os meses anteriores que tava tendo a competição, os caras tá sem receber um real. É a, como se diz, é a última informação que eu soube do Ipatinga. Então a gente fica triste, na verdade, por isso, porque a gente, poxa, tem um carinho na verdade, né, a gente pega o carinho, tem a questão da cidade que a gente aprendeu a gostar, e a gente torce pra que ele venha a crescer novamente um dia, né, quem sabe aí chegar na Série A de brasileiro de novo. É difícil, né, Alain, porque se tratando de um time interior, o Léo Medeiros, esse dia nós tava conversando no grupo, a gente tem um grupo daquele time nosso de 2005 no WhatsApp, e ele, às vezes, é o que mais cobra muito das vezes da gente poder se encontrar aquela turma de reunir, a gente conseguiu fazer isso um ano somente. E ele fala uma coisa que eu concordo com ele, dificilmente vai acontecer o que aconteceu novamente com um time do interior, um time pequeno, fazer o que nós fizemos no Brasil, não tem? É muito difícil. Tanto que nós estamos falando, nós fomos campeões há 15 anos atrás, eu lembro quando o Ipatinga foi campeão mineiro, o último campeão que teve um time pequeno, que não foi o Cruzeiro Atlético e a América aqui, tinha sido há 24 anos atrás, ou 20 anos atrás, um negócio assim, que tinha sido o Siderúrge. Então é coisa que, acho que se eu te perguntar, aí eu não sei se você vai saber me responder, qual que foi o último campeão do interior aí, campeão carioca mesmo, não é da Taça Guanabara, não, o campeão mesmo do Carioca. Difícil, né? Pô, cara, se eu não me engano, foi Bangu há muito tempo, década de 80. Pois é, então é muito difícil. Corrige aí, há muito tempo, então sim, é uma coisa que a gente fez, conseguiu fazer, e a gente tem a consciência disso, que dificilmente vai acontecer novamente com algum clube aqui em Minas, e a gente tem que valorizar isso aí para o resto da vida, com certeza. Walter, quais são os seus projetos de futuro? Você está com a escolinha, está formando, você prometeu para a gente aqui, quem está desde o início, que vai botar uns 5 Neymar para rolo aí, daqui para uns 5 anos. Mas qual é o seu projeto de futuro? O que você planeja para o seu futuro? Não precisa ser nem 5, não, Alain. Se eu arrumar um Neymar, está ótimo, está maravilhoso. Mas, eu tenho, como eu te falei, né, Alain, eu estou com esse projeto aqui, e eu comecei, assim, bem, bem na questão de um social mesmo, os meninos mais de iniciação, e devagarinho, eu fiz uma parceria com um cara que tem um profissional, um time profissional ano passado, já comecei a disputar o Sub-15 e 17 do Campeonato Mineiro, e a minha intenção, a minha ideia e projeto aqui, na verdade, é de profissionalizar esse clube um dia, sabe? Para a gente poder, aqui em Betim, hoje, graças a Deus, tem um Betim, existe um clube aqui hoje, profissional, modéstia à parte, maravilhoso, estrutura perfeita, organização top, fenomenal. Então, tem tudo para ser uma das potências aí do interior, vamos falar assim, se bem que Betim não é interior, é grande BH aqui, mas tem tudo para bater de frente daqui a uns anos aí, com Cruzeiro e Atlético, a nível aqui estadual, vamos falar assim, e a gente, eu particularmente, torço para isso, mas a minha ideia é essa, é de profissionalizar esse clube, e eu, como eu te falei, eu tenho muita vontade de seguir nessa carreira aí de diretor de futebol. é uma coisa que sempre me atraiu e sempre, eu sempre tive desejo e prazer de poder fazer. Rapaz, se depender da tua capacidade aí, dessa visão que você tem demonstrado, e do nome do time, locomotivo? Locomotivo. Porra, nome de time lá de Moscou, filho. Não é bobo não, já entra em campo. Posso falar a história desse locomotivo? Claro. Aqui, na verdade, quando eu peguei, que era uma franquia do Corinthians. Ah, é? Então, eu peguei a escolinha na época com 75 alunos, e como eu falei no início, hoje a gente está beirando aí os 500, deve ter uns 480, aproximadamente. E era essa franquia do Corinthians. E aí, eu fiquei um ano e meio com essa franquia, e eu falei assim, cara, falei com os meus dois sócios, né, eu tenho que, a gente tem que mudar esse negócio de franquia, nós temos que criar uma marca própria, nós temos que virar uma associação, para a gente futuramente virar um clube, dentro dessa ideia toda que eu falei anteriormente. E tem um time de amigos meus aqui do meu bairro, onde eu te falei que eu fui criado lá no Beto Industrial, que, que, os nomes do time é Locomotivo. E aí, só os amigos, aquele negócio todo, um dia eu reuni com eles, nós ficamos naquela indecisão, eu e os meus sócios, qual time seria, aí até um deles falou comigo, só volta, por que você não coloca o nome de Locomotivo? Aí eu olhei para ele assim, falei assim, você está falando sério? Ele falou assim, sério? Negócio de Locomotivo, aí a torcida gritando louco, tem a questão de repente de um trem-bala, de uma locomotiva, alguma coisa do tipo, aí foi criando as ideias, reuni com esses amigos meus, marquei um amistoso um dia lá no campo nosso, que a gente sempre faz um joguinho lá meio de semana, e perguntei, os caras, não é patenteado nem nada, mas acho que de uma forma justa, eu perguntei o presidente, na verdade, falei, presidente, estou querendo patentear essa marca e fazer da escolinha aqui chamar Locomotivo, você viu algum problema aí, você é doido? De forma alguma, para nós vai ser legal aí, e aí acabou que pegou. Show de bola, meu irmão. Irmãozão, tudo que é bom dura pouco, fica com gostinho de quero mais, já viu meia-noite? Terminamos até cedo, para quem ia fazer uma vigília hoje. Pois é. Primeiramente, agradecer muito sua disponibilidade, seu carinho desde o início e a forma que você expressou toda a sinceridade, o respeito pelo Nação Urubu 81 e o carinho comigo desde o início. Desculpa aí, eu não sou repórter, eu não sou jornalista, então, se eu cometi algumas gafes é natural, sou só um apaixonado pelo Flamengo que tem uma página. Então, assim, irmão, isso aqui depois vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para grupos aí, então não se surpreenda se aparecer algum trecho de que você falou no teu WhatsApp, você, caraca, entendeu? Porque a gente viraliza depois isso aí. Mas, meu irmão, te agradeço de coração pelo bate-papo, pela live, mas principalmente aí pela sua passagem pelo Flamengo, que Deus abençoe seus projetos, que tudo dê certo, é o que eu desejo de todo o coração e acredito que como não há unanimidade, 90% da nação rubro-negra também deseja a mesma coisa, irmão. Porque o Unânime aqui só teve um e morreu crucificado, irmão, imagina nós. É isso mesmo. Olha, mas eu te agradeço, cara, eu falo que às vezes algumas pessoas me perguntam de todo lugar que você jogou, que você rodou, aonde você tinha vontade de morar, e eu não penso duas vezes, eu falo Rio de Janeiro. Eu falo que assim, eu tenho um carinho, na verdade, um amor por essa cidade, eu fiz grandes amigos aí, na verdade, que eu tenho até hoje, levo e guardo no meu coração até hoje, e de fato, vocês carioca, a gente escuta que, né, carioca é marrento, eu falo assim, eu não consegui ter essa visão do carioca depois que eu fui morar e jogar aí. Eu falo que é um povo que eu aprendi a amar mesmo e está no meu coração, e eu te agradeço de boa mesmo pelo convite, e é o que eu te falei, precisando, pode contar com a gente aí, passei. Tamo junto. Meu irmão, você tem meu contato, o que você precisar, você, a tua família, é só fazer contato aí, tá? Estou aqui pelo Rio, pela Zona Norte aqui, lugar que joga pelada, arranca tampão do dedo, não tem falta, criado aqui nesse meio. Então, é isso aí. Se estiver pelo Rio, avisa, para a gente bater uma resenha aí. Meu irmão, que Deus abençoe você, e te agradeço mais uma vez, e amanhã, te convido, amanhã teremos Leandro Ávila, capitão do Mengão, homem, homem não era fraco não, irmão. Aí. Esse é fera, Jogava bola? Muita. Muita bola. Esse era fera. Eu fiz a chamada dele, até a galera vai rir. Eu botei, campeão não sei de que, campeão não sei das quantas, campeão não sei de que. Aí ele me ligou. Pô, Alan, tu esqueceu do campeão, não sei de que. Eu falei, pô, Leandro, meu irmão, se eu for botar teu título todo, eu vou fazer um currículo, irmão. É chamada pra lá. Pô, título pra caramba, mano. Como é que vai botar um nome desse? Não é não, meu irmão? Mexer com o campeão é isso aí. Pô, não tem jeito. Mano, um beijo no seu coração aí, obrigado mais uma vez por tudo aí, tá? Valeu demais, Alan. Deus abençoe. E no dia que eu for, nós vamos fazer um churrasco lá na casa da Demir. Ele vai pagar pra nós. Pô, aqui do lado, aqui do lado. Amanhã, quando eu for comprar pão, eu vou esbarrar com ele. Pois é. Vamos bater um papo ali. Se for mais tarde um pouquinho, até te mando um zap na hora pra você falar com ele. Não, beleza, show de bola. Deus abençoe, obrigado, tá?